Faça isso em casa por 7 dias e perca a gordura da barriga até 3 vezes mais rápido. 6 abdominais em pé fáceis e eficazes, pra dar fim na gordura da barriga sem sair de casa. Imagina acordar, fazer esse treino rápido e ver a barriga diminuindo a cada dia. Nada de complicação, nada de academia cheia. Só você, um espaço e 8 minutinhos do seu dia. Esses 6 abdominais em pé, são pra quem quer resultado sem enrolação. Tudo o que precisa é um pouco de dedicação todos os dias. Bora fazer isso junto por 7 dias e ver a diferença? Oh, já se inscreve no canal pra não perder os próximos treinos. Tá pronta? Então simbora! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Fim do treino. Bom trabalho. Você conseguiu chegar até aqui. Parabéns.